15 minutos. Classificação livre. Tá começando mais um 15 minutos. Esse é o Marqueado, meu amigo Pedro. Eu sou o Marcelo, a gente tem um presente pra você. Tem um presente pra você. Nesse fim de semana eu fui ali pra Petrópolis, Teresópolis, aí um cara virou pra mim lá, me encontrou na rua, falou assim, Aí Adnir, isso aqui é um presente pro Quiabo. Olha que maneiro, eu esqueci o nome dele, cara. Mas ele te mandou um presente, não é maneiro, cara? Por que tu achou o presente do cara pra você lá de Petrópolis? Que cara mandou isso aqui pra mim? Mandou pra você de presente, pra tu usar aí. Achei ofensivo isso aí, hein? Por que ofensivo, cara? Que papo é esse aí? Não agradece ao povo de Petrópolis. Quem foi? Quem foi o palhaço que mandou isso aqui pra mim? Não, errei, Teresópolis. Quem foi o palhaço que mandou isso aqui? É verdade. Aliás, falando interessante, eu tava fazendo aquela peça lá, o Zé, que vai estar em São Paulo, dia 1 e 2 de agosto, vão ali no fim de semana, tá? Eu fiz um jabá. Eu fiz um jabá. Faz um jabá seu agora, Quiabo, vai lá. Eu não, rapaz. O meu jabá eu faço em cima do pau. Então, em cima do pau? Bom, é... Valeu. Bom, gente, mande-me pra cá por e-mail, o seu jabá para marcelo.gene.com.br, como, por exemplo, o jabá do Pedro Henrique, de São Paulo, que fala assim, Marcelo, divulga a minha banda, não vou falar o nome da banda dele. Bom, e-mail, Joaquim, do Rio de Janeiro. Como seria uma conversa entre Silvio Santos e Roberto Justos? Seu programa só não é 10, porque é 15. Bom, uma conversa entre Silvio Santos e Roberto Justos, Quiabo. Vamos lá. Mas aí, rapaz, tu quer o cara? Qual o tema da conversa? O tema da conversa é... é... Morte, tá bom. Ô, Roberto Justo, você vem aqui. Você vem aqui, hoje é um topete. Você tirou o topete, porque sua mulher pediu e o Jassa tirou. Bom, eu vim aqui falar com você, eu vim falar com você sobre morte, sobre morte. Ah, bom, Silvio, eu pensei que você ia me demitir. Inclusive, Silvio, eu fiz uma música sobre a morte. A morte, quando se morre, não se pode evitar. Olha, para com isso, para com isso. Olha, se você fosse calor, eu ia mordar. Você, você não ia pro trono. Você ia ser eliminado. Aí, ô, ô, justo, você é justo, você é injusto. Ai, 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 ai. Enfim. Manuela Montesano. A gente, eu morro de medo de filme de terror. Tenho medo de que o boneco Chucky venha me pegar à noite. Você também tem medo do Chucky? Claro que não. Né? Porque no filme de terror, o que dá susto é o som. Sabe, assim, tem uma trilha de suspense. Aí, quando a trilha faz... É que rola o medo. Não interessa. Sabe, por exemplo... Vamos botar uma trilha, então. Vamos botar uma trilha de medo. Deixa eu ver o diretor, bota uma trilha de medo aí, então. Tipo... Ela estava com muito medo do maníaco da floresta. Mas ela nunca havia visto o maníaco da floresta. Mas um dia, passando pela floresta, ela ouve um som barulho. E de repente... Era um gatinho. Quer dizer, então não precisa ter medo do Chucky. Porque era um gatinho, entendeu? Então o Chucky não existe, tá bom? Espera aí só um minuto. Tá tocando. Alô? Marcelo. Não, tem nenhum Chucky aqui, não, mas... Chucky, não. Bom, é... Vamos seguindo aqui o programa, né? Cheguei no cara do pânico, né? Não quer ligar aqui, imagina. Ah, sim. Não, não, não. Verdade, não. Agora, medo é uma coisa relativa, né? Porque cada um tem medo de alguma coisa, sabe? Esse medo de alguma coisa, meu querido Kiabo. Tu tem medo de quê, Kiabo? Eu sou que nem o Iron Maiden. Eu tenho medo do escuro, né? Que nem aquela... Eu tenho medo do escuro, é verdade. Eu tenho medo de coisa, medo da Patricinha, quebrar a unha. Imagina que sinistro pra Patricinha quebrar a unha. É um negócio sério. Sei lá, medo do zagueiro. O atacante, né, cara? O Ronaldo fenômeno. O cara do reality show, tipo, e depois de 11 semanas, o eliminado é você. Vem pra cá. Então, medo do cara. O medo do cachorro, né? De rojão, de trovão, de barulho, né? De aspirador de pó. Agora, quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, cara? O lobo mau não existe, não. O lobo mau não existe, meu. Aí que tá. Por isso que as crianças não respeitam ninguém. Tu fala pra ela assim, ah, lobo mau, mula sem cabeça, não existe. Mula sem cabeça, lobo mau nem cuca. Então, porra, nunca mais... Que, que, que? Se a cuca existe, se a cuca já faz... Era uma linda, a DJ da MTV? Eu sei, ainda continua sendo... Foto dela aí, foto dela aí. Ok, quiabo mandou, aconteceu, tá aí. Agora, quiabeira, o negócio é o seguinte. Quem tá falando mesmo de medo de quê mesmo? Ah, cuca, lobo mau não existe. Então, nunca vai rolar uma pessoa que seja uma menina e fala assim, meu, eu tava no supermercado hoje e não sabe quem eu vi, o lobo mau. Eu queria ter uma foto com ele, meu. Mó da hora, a foto que eu tirei com o lobo mau. Ah, legal. Aí, cê não sabe quem me aceitou no arcute, a cuca. Não a da MTV, o bi. A burra sem cabeça tem um amigo meu que é vizinho dele, mora do lado dele. No condomínio dele. Nada existe, então, gente, vamos, né? É um fake, é um fake, maldito. Tem que fazer uma coisa mais de verdade, né? Tipo, Chico, César, Chico, César da cara, pre... Aí, a pessoa tem medo. Dizer que tem medo de alguma coisa é depreciativa. A pessoa fala, ah, medroso, ah, tem medo, ah, cagão, cagão, cagão. Ah, cagão. Então, o bom é dizer que cê tem fobia. Fobia, eu tenho fobia. Fobia é bonito, é, né? É rebuscado, fobia. É uma coisa mais inteligente. Então, assim, a gente separou aqui algumas fobias estranhas que eu jamais tinha conhecido. Por exemplo, temos aqui, ó, é, ablutofobia. Ablutofobia é medo de tomar banho. Quer dizer, cê fala assim, ó, eu tenho medo de tomar banho. Eu falo, cê é porco, cê é nojento, cê não presta, cê tem ranço. Agora, cê fala, eu tenho ablutofobia, né? Eu vou falar, ó, doença de rico, hein? Que pobre tem fissura, ranhura, furunculose. Rico tem ablutofobia, né? Incrível. Fobofobia é medo de ter medo. Medo de ter medo. Ai, meu Deus, eu tô em pânico. Por quê? Porque eu tô com medo de ter medo, entendeu? Ah, não, pânico, ruim, programa horrível esse. E além do fobofobia, eu devia inventar o fofofobia. O fofofobia seria ter medo dos orsinhos carinhosos e do NX0, né? O fofofobia. Que, que mais respeito com os caras aí que tão trabalhando sério e duro nessa estrada do rock roll aí? É, ambulofobia, medo de andar. Tipo, cê vai, é aqui do lado. Não, mas eu vou chamar um táxi. Eu vou chamar... Não, mas peraí, eu sou seu vizinho de porta. Eu vou de bicicleta, né? Ai, a gente vai fazer uma caminhada. Não! Uma caminhada, não. Mas, ah, anuptafobia. É medo de ficar solteiro. Não solteiro. Ah, rapaz, isso é complicado, é um perigo isso aí. Não sei o que é isso. Vai pra Bahia! Anuptafobia! Anuptafobia! Quando eu venho pra Bahia, tenho anuptafobia. Ei, quando eu venho pra Bahia, perco anuptafobia. Tem anuptafobia, eu gosto da namorada. Quando eu venho pra Bahia, eu não quero isso de nada. Quero anuptafobia, quero isso, quero nada. Sai aí, anuptafobia. Já tem um axé-fobia também, por que não, né? É. Agora, vamos perguntar pra você o seguinte. E você, meu querido, você tem medo de quê? Eu tenho medo... Gente mentirosa. Da violência, que realmente tá muito violento. Porra, eu moro no Rio de Janeiro, tenho medo de assalto, cara. Eu tenho medo... Dessa câmera. Só de morrer e ir pro inferno. Das pessoas. Talvez dos políticos. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos cachorros. Eu morro de medo de escuro. Eu morro de medo de escuro. Já dizeram que o medo tá na medula, como diria o Gilberto Gil, né? De viver e não viver. A metafísica da caretiça é o medo. Muito medo de altura. Tenho medo de sair, às vezes, sozinha. De me ver completamente desamparada, sem minha família e amigos. Sozinha, sozinha. Tá no local sozinha. Pô, gatinha. Tem medo de ficar sozinha? Liga pra mim, vai. Liga pra mim. Liga pra mim. Enfim. Não erra. Agora, outras fobias legais. Extruminofobia. É medo de morrer fazendo cocô. Isso é verdade. Não tô inventando, não. Extruminofobia. Medo de morrer fazendo cocô. O que que é isso? Quem catalogou essa fobia? Pelo amor de Deus. Imagina o cara, tipo... A dor no braço direito. Eu acho que eu vou ter um infarto. Mas eu também tô com vontade de cagar. E agora? Não! Eu posso morrer cagando. Eu vou segurar pra morrer sem cagar. Ah, não, rapaz. Não vai dar certo, não. Daqui a pouco a gente volta. Ah, que coisa absurda. Ah, não. Então tá bom. E um abraço antes do intervalo. Para a maior fobia do mundo, que é a Parasquavedequatriafobia, que é medo de sexta-feira 13. Que absurdo, né?